Anos e anos se passaram até mais de uma década e mesmo com esse tempo todo o PES 2013 até hoje é considerado o melhor jogo de futebol do planeta, não só da franquia PES E você hoje pode conferir junto com a gente uma gameplay e também mais uma pesquisada Andando pelo menu, vendo alguns modos insanos e vamos ver ao fim de tudo porque esse jogo é tão amado mesmo depois de tanto tempo Já deixa o seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile e também me siga no Instagram, fechou? E aí rapaziada, além das músicas eu não vou colocar porque tem direitos autorais, elas eram incríveis como a do Michel Teló que fez um sucesso danado Mas se liga, tinha a Champions League licenciada a Libertadores, tinha a vida futebolística Que pra quem não sabe, nada mais é que a Master League e o rumo ao estralato Além de uma Master League online, hoje infelizmente não é possível jogar, já que os servidores foram desligados há muitos anos atrás Mas essa história toda, vamos iniciar aqui uma Master League pra ver como era Logo de cara, dá pra escolher né, se você vai começar no futebol europeu ou no futebol americano E ó, que maneiro, na América do Sul a gente vai iniciar nossa história como treinador Já tinha uma cutscene bem maneira, que foi de repente né mano, inspirada O PES 2020 pegou essa inspiração aí do PES 2013 e trouxe aí pra última Master League oficial que tivemos Já que a do PES 2021 nada mais é que um CTRL-C, CTRL-V do PES 2020 Tá lá ó, vamos colocar o nosso nome, já escolhemos a nacionalidade É claro que o nosso treinador, o Mr. Neomar, será brasileiro Dá pra customizar toda a nossa aparência, diferente do último lançamento de Master League né E ó, tem também tirar uma foto, onde simplesmente a gente escaneia o nosso rosto tirado por uma foto Fica maneiro se você souber tirar certinho, mas a gente não vai fazer isso Vamos deixar do jeito que tá Vamos começar na Liga do Brasil né, o campeonato brasileiro que tinha praticamente todos os times E como eu sou flamenguista, vamos de Flamengo Contrato assinado ó, esse aí é o nosso agente Ele tá negociando o nosso contrato e agora vai nos falar Tem também a nossa secretária, que passa todas as informações dos próximos adversários E também outras coisas como finanças e detalhes dentro do clube Tá aí ó, estamos sendo apresentados, já tem a entrevista junto com a imprensa O Flamengo é um time gigante do futebol da América do Sul e do mundo também Por que não? A gente tá tirando onda Aquela pose maneira ali, segurando a bola do campeonato E com... Ah, não gostei do presidente do Flamengo encoxando ali né véi Ficou meio estranho Mas o que eu quero dizer era a imersão que tinha nessa época Que faz esse jogo ser tão incrível e tão amado, principalmente no modo de Master League E daqui a pouco a gente vai ver o rumo ao estralato, relembrar um pouquinho Olha só a conversa aí com o elenco rubro-negro Ah, e tem uma coisa também bem insana ó, dá pra ver a moral Se os caras estão incentivados, se eles estão motivados Se eles querem sair do time No início todo mundo tá ali ó, nos pontos neutros Porque ainda não sabemos Os jogadores que vão atuar mais, que vão ter um bom desempenho Vão crescer rapidamente E vão ficar motivados Os caras ao fundo ó, estão no treinamento Dá pra ver a imersão que era realmente o jogo A gente tem 24 milhões de euros Temos alguns amistosos aí pela frente Mas o que eu quero mostrar Tá aqui na loja Pra quem não sabe, quem não jogou Dava pra se ter Ô mano, ganhar né GPs No total você vai conquistando vitórias e tudo Vai ganhando GPs, a gente começa com 300 E esses GPs podem ser trocados por coisas como as que vocês estão vendo Por exemplo, essa aqui ó Gol pequeno 200 GPs deixa o treino de chute mais efetivo E você escolhe o jogador que vai receber esse overall E o mais caro de todos é o de 5 mil Que simplesmente deixa todos os treinos mais efetivos Pro jogador que você escolher Um dos últimos PES até é o patrocínio Simplesmente você fecha negócios todo início de temporada E esses aqui são os nossos patrocinadores do momento Patrocinadores bem genéricos Mas que deixam a imersão que eu tô falando tanto Também não é só isso A gente tem aí a comissão técnica E simplesmente contratamos todos Assistente, preparador físico, olheiro e médico E um detalhe em todos eles Quando mais caro for o salário Melhor o cara vai ser Exemplo, esse médico brasileiro aqui ó O Rogineral O Rogineral simplesmente ele é um médico especialista Com overall no máximo Cinco pontinhos ali em branco acima Na frente do médico especialista E olha só, o que a gente tem no momento É o de 40 mil salário anual Ele é o pior possível esse belga Tenho certeza que só pelo que eu já falei Você vai ficar louco pra jogar esse jogo Ou quem já jogou vai dar uma nostalgia danada Mas não é só isso véi Na formação você escolhe o seu time tal como é atualmente Mas dentro do jogo sempre tem uma cutscene Sempre tem uma coisa a deixar muito mais imersivo A vontade de jogar é incrível Você joga uma Master 2, 3 e não enjoa Como atualmente é muito mais fácil enjoar Aí antes da gente testar uma gameplay Vamos ver então o rumo ao estrelato Tá, e o nosso agente assim como na Master Negociando com o presidente de um clube qualquer Oferecendo o nosso futebol Moleque tá despontando Vai ser ruim, vai ser bom O cara vai falar que ele é bom A gente vai ter que jogar Vamos então com o garoto Neomar Que é brasileiro e sou eu né véi Eu sou canhoto, vamos que vamos Nesse esquema de criação do jogo O jogo não mudou tanto né Aparentemente a Konami ficou preguiçosa E só manteve desde sempre os mesmos penteados É difícil ter um pouco diferente É praticamente a mesma coisa Só dava pra jogar de boné né Algo que hoje não tem como jogar Tá criado o nosso jogador Que tem várias comemorações diferentes São ao todo 116 Uma delas é essa aqui ó Do Michel Teló A coreografia da música principal do jogo E uma curiosidade é que o rumo ao estrelato de goleiro Só foi surgir no PES 2014 Aqui no 2013 não tinha como jogar de goleiro E a gente vai ser centroavante No início a gente pode escolher o estilo de jogo dele Como um driblador, um velocista, um trator, um motorzinho Aqueles caras do meio campo, os volantes, marcadores Pode ser um finalizador artilheiro Mas no nosso caso a gente vai ser velocista Pra ser bem ágil ali no início E não ache que tá esquisito Mas é isso mesmo Você começa com um overall ridículo 55 O que de certa forma é bem real Já que você ainda não é profissional Vai ter que correr muito atrás Pra subir esse over e um dia se aposentar Ó e o nosso agente segue negociando aí Com o presidente desse clube E aparentemente o cara aceitou Agora qual será esse time? Aê, aí Konami Relembre o que vocês já fizeram há mais de 10 anos atrás A conversa com a gente ali ó Nos bastidores O cara vai passando papo reto Inclusive sobre patrocinadores Sobre como a gente está se comportando O que que vai ter aí pela frente E é muito maneiro E olha o presidente desse time É o nosso primeiro clube E o cara Mano, achei ele bem engraçado Vale lembrar que esse é um time genérico E de início mano É isso mesmo Depois você melhora E ó, eu deixei em euros É o nosso salário ali embaixo do 24 1.088 euros A gente tá ganhando No treinamento A gente pode escolher agora Dá como Tem opção né De melhorar um pouquinho Mas estamos aí na velocidade Com o número 3 Dá pra mexer por enquanto Só em 3 quesitos Os aspectos pra melhorar Que no futuro também A gente vai receber outros E vai dar pra upar bem rápido Agora, além da história de clube né Por tudo que a gente já fez Tanto clubes quanto seleção Ó, tá tudo aqui Tem os títulos individuais Algo que sumiu E não temos hoje em dia O que deixa aí bem insano De chato Quando você joga E esquece os títulos Que já ganhou Vem aqui pra ver No PES 2013 Dá Mas no atual Não Não tem como Já era Tem também coleção de prêmios Ó Todos os canecos Mano Eleito ali o melhor jogador do mundo O melhor jogador do futebol europeu Da Premier League Do brasileiro Da Libertadores É simplesmente espetacular E você que joga véi Ou que já jogou Com certeza Tentou passar por todas as ligas Pra justamente ter Todos os troféus Todas as coleção de prêmios Ai ó Tem opção mano Sim Você não precisa se aposentar Automaticamente Assim como é na vida real Do PES 2021 Aliás No PES 2021 Aqui você consegue se aposentar Simplesmente quando você acha Que chegou a hora Inclusive nessa temporada Se eu quiser Eu já posso anunciar E ao fim dela Ele vai se aposentar Busca de clubes É mano Tem Dá pra ver oportunidades Dá pra buscar Uma chance E a qualificação ali ó Você pode escolher um time Que esteja disputando A Libertadores E vamos ver Se alguém vai nos querer Procurei aqui Tem Corinthians Flamengo Fluminense Santos E Vasco Se eu chegar por exemplo No Corinthians E pedir ó Oportunidade 6% É a nossa chance De jogar aí no Corinthians De o Corinthians Querer nos contratar Mais de todos eles Se liga O Santos Temos 53% De oportunidades De partida Provavelmente Chances de ser titular Lembra dos itens Da Master League Olha como é Como são né Os itens aqui Do nosso rumo ao estrelato Iguais né Dá pra escolher Todos os atributos Que vão direto Pro nosso jogador Mais diferente De tudo O mais interessante Que eu tinha esquecido Na Master League Também dá E aqui é claro No rumo Você vai ganhando chuteiras E cada chuteira Tem um overall melhor Pro seu jogador Tem uma chuteira Que melhora o chute Que melhora o passe E por assim vai Até você conseguir As melhores chuteiras Do mundo Diferente também Dos últimos pés Lançados Aqui no 2013 E é muito difícil Se tornar titular Você tem que trabalhar Tem que jogar Muito mais Muito bem Até os caras Terem mais confiança Começar a te colocar Nos jogos E até você Ter a chance Realmente De ser o titular Do time Duração de contrato A gente tem dois anos Estamos cumprindo O primeiro ano De contrato Como é amistoso A gente tem a chance De jogar Então vamos mostrar Trabalho Olha o moleque Aí rapaziada Estamos preparados Então um jogo treino Contra o Spartak Moscou Vamos trabalhar Vamos jogar Vamos arrebentar Se possível Mas isso eu vou deixar Para um próximo vídeo Caso vocês queiram Uma série Jogando pés 2013 Seja com o patch Ou seja aqui Na versão original Master League Rumo ao estralato Deixe aqui nos comentários Agora o que a gente Vai testar aqui Na gameplay É Barcelona Versus Real Madrid Eu estou controlando O Barça de Messi Contra o Real De Karim Benzema Ainda no Real Hoje ele já não joga mais E o Cristiano Ronaldo É claro Também está ali O Marcelo De Maria Se eu não me engano Menzuti Ozil É um time muito forte E a gente tem o Punhol Que se aposentou Tem o Daniel Alves Tem o Valdez O goleiro Timasso hein Aí tem o Chave Controlando Na moral Lionel Messi Vamos Messi Para cima do Pepe O Pepe batia Para caramba Aí o Pedro Esse na minha opinião Era o mais fraquinho Do ataque do Barça Jordi Alba Rolou ela para o Chave E preparou Bateu Cacilhas Ídolo espanhol E do Real Madrid Defende Outra jogada Para o Messi Vai deixar o Iniesta Na cara do gol Prepara Vem bombar Defendeu O goleiro era bom Os goleiros em si Eram muito bons No PES 2013 Chutão ali Vamos Barça Iniesta Para o Messi Está passando Disparando Pedro Bora Pedroca Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Voltou lá dentro Conseguimos marcar O nosso golzinho Para vencer o Real Madrid Sempre é maneiro Barça vs Real É o clássico Por esse gol Já deu para ver A animação Como é maneiro E olha só O cartão amarelo Para o Iniesta As faces também Eram bem reais Para o jogo Que foi lançado Há mais de 10 anos Atrás Em 2012 Realmente É impressionante Mas o que deixa O PES muito forte Além de tudo Que eu mostrei Da Master League Do rumo ao Estralato É a questão Da jogabilidade Misturava um bom gráfico Um excelente gráfico Com uma espetacular Jogabilidade Era muito liso Comando responde Na moral Você pode jogar Com time ruim Que comando Funciona Jogadores podem ser ruins Que dá tudo certo Ao final Gameplay Era surpreendente Olha a bola Para o Messi Vamos ver Vamos ver Se a gente faz Um gol com o ET Para encerrar Com chave de ouro Bola colocada No R2 Ele dá um tapa sutil Já perde Lionel Messi Vai receber ela Ali na ponta Tem o Marcelo Quadrado e X Para dar o corte seco Olhou Agora Vai Messi Vai Messi Messi Manda na rede Lionel Messi Balança A rede do adversário E a gente faz O segundo gol Olha como o Messi Estava aí novinho Jogava muita bola Assim como joga Até hoje Mas é muito insano Vai dar uma nostalgia Absurda Jogar PES 2013 Ainda mais para mim Que eu joguei no início No lançamento Ali do PES 2013 Eu já dei na época Um jeitinho De arrumar um jogo Mais 0800 Que não era muito barato Para se ter um PES 2013 Mas era insano Cara Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Com mais um vídeo Comenta aqui embaixo Se vocês querem Um outro jogo de futebol Pra gente fazer um vídeo Como esse Mostrando os detalhes E vendo Mostrando Porque o jogo É o pior Ou no caso aqui O melhor jogo Da história Tamo junto Aço Tchau Tchau Tchau